Tem um negócio na rua, pra cima É É bonitinho, pra parte de grande pra você Falar um monte de fuga, tô falando que é um monte de fuga Pois, hoje a Beth não viu, hein? Nada, velho Agora não tá com tempo não, ó O chão tá sem tempo Tira foto, puxa Nossa, a costa aqui é grande, né? Ah, isso é um monte de beleza É assim Não precisa ver Gostaria, desde o próximo vídeo